Eu ia pegar a Ramos, mas Ramos não tá muito bom não, vai ter que ser... Mano, fodeu, véi. Mano, eu tô com medo do time dos caras, véi. Que que é isso, véi? Vambora, família, vai da boa. Merda, hein, mano? Perdeu o flash, véi. Aí vacilou. Os dois da minha bot lane tá sem flash, sabe o que que vai acontecer? O Kong vai fazer full kill de cima pra baixo, ele vai bot, vai matar os dois. O Kong vai pegar dois kill no primeiro clear, aí ele vai voltar de fulgor e martelo. Aí eu não ganho mais a troca dele, aí o Kong pode fazer o que quiser na partida. Ele vai fazer dragão aos 5 minutos, ele vai fazer arauto aos 8 minutos, ele vai tacar arauto top e o jogo acabou. Mas é claro que é só no kill, né, galera? O Kong às vezes pode ir lá gankar e morrer. Olha lá. Ai, só os dois campos juntos, ó, mano. Ai, tem que bater nos dois, porra, aí, ó. Mil reais, mano. Mil reais eu tirei esse x1 com você. Não sou de graça, não. Eu tô folgado, viu? Ó, tô chegando. Boa trade, boa trade, boa trade. Vai ter que flashar. E se flashar, vai morrer igual. Pro Ignite. É, ó, o bot já morreu. Aconteceu o que eu falei lá no bot, hein, mano? Já aconteceu, ó. Só que foi a zona. E o Jin não morreu, então eu tô em paz. Hum, o Kong top. O Kong apareceu top, eu instanteiramente preciso fazer isso aqui, ó, galera. Insta. Insta do insta, ó. Se o 7 pegar nível 6, é dive, mano. É só ele tancar. Calma, 7. Vai, vai, vai no suco. Vai no suco, pai. No suco, sem apavorar. Ó, você tanca, pai. Vai, você tanca. Hum, nossa. Mano, olha o tamanho da wave que eu tirei do Atrox, família. Só olha o tamanho, velho. Tá vendo que o LoL é um jogo de xadrez, galera? Acontece coisa de um lado, né? A gente fez play topside. Mas aí o time dos caras respondeu do outro lado, né? Aí olha o que aconteceu. E esse Kong tá sendo inteligente, viu? Eu acho que o meu golem tá up. Ele não quer roubar meu golem. Ele tá preferindo dar B. Ele é um cara inteligente. Esse cara é bom. Eu consigo ver que ele é bom. Aladito e feito, hein, mano? Aí por que ele quis dar B logo? Porque ele tem head topside, tem campo lá e arauto pra fazer, mano. Eu acho que eu não vou nem encostar nesse bot. Eu só vou pro arauto de novo, mano. Ai, que merda. Ele foi reto, hein, mano? Precisava do flash sim ou não? Acho que não, porque não ia ter follow-up. Os caras foram pra cima dos 7. No... No cozinho, hein, mano? Caralho, essa foi god, hein, família? Papo. Ah, que cara bom, velho. Para, velho. Isso tá flash, velho. Caralho, mano. Ele ia só morrer. Olha que legal, a Hell não deixou mexer, tá ligado? Caralho, a Hell não deixou nós mexer, né, velho? Peguei meu item, pelo menos. Pera aí, mano. Pera aí, pera aí. Não posso ler isso agora, não. Deixa eu roubar isso aqui. Pera aí. Ah, velho. Que merda, hein, mano? Pô, dá pra ter roubado, família Cuco. Pô, galera. Dá pra ter roubado. Eu joguei mal. Mas matei. A Hell me travou, na real. Na hora que eu ia dar auto-ataque flash, ela me travou, tá ligado, velho? Aí, ela não deixou meu auto-ataque smite sair, velho. Filho smite da porra. Para de mentir quem é zistan, não tira smite. Ah, não, Nick. Eu tô mentindo. Nick, eu queria dar auto-ataque smite, meu campeão. Aí, a Hell não deixou eu dar o auto-ataque, tá entendendo? É só isso. Aí, eu ia dar auto-ataque smite. Só que ela me cagou no chão, eu não consegui dar auto-ataque, entendeu? Mas o smite dá pra dar. Tanto que eu dei, né? O smite, ele saiu, você não viu, não? Só que aí, o smite tem com mil de vida. Vai, sua Hell, sua folgada. Olha lá, tá vendo que ela me deixa cagado e eu não consigo dar auto-ataque? É isso que eu tô falando do boneco dele, velho. Foda-se. Nick, eu morro, mas eu te matei, folgadinho. Oxe, era só eu e a Sona ali, velho? Cadê a família Cuco, mano? Ô, o EZ tá sem mana, mano. O EZ tá sem mana, pô. Joga safe aí, de ADC, pô. Bom dia, Marquinha. Fala pra minha namorada parar de ficar brava comigo. Eu ainda não descobri o motivo, mas tu tentando. O nome dela é o número 9 de 3. Ai, velho, eu ia esmaitar alto, mano, mas não deu. Pô, mano, nós não ganhávamos essa luta, galera? O que vocês falam, velho? Será que nós não ganhávamos, mano? Cipá, mano, que eu joguei mal em bater na Hell. Acho que esse foi meu erro. E o EZ, mano, ele pegou uma kill, aí ele ganhou mana, tá ligado? Essa uma kill que ele pegou, fodeu o rolê, velho. Muito bom, Sete. Muito bom, meu parceiro. Muito bom, mano. Galho. Eu só quero me mexer! Ah! Vai matar eu não, Kucky! Ganhei o jogo em um posicionamento errado? Um posicionamento errado, os caras vêm me matar, não matou. Galera, a questão é, mano, como que eu não morri nessa luta, mano? Será que foi Sona Diff dessa vez curando a gente ali? Eu nem prestei atenção se ela me curou ou não, mas... Sei lá, eu ganhei alguns pequenos shield ali, que foi meu item também, né, mano? Acho que o Eclipse salvou, legal, hein? Esse vídeo tá só o suco, moço! Já deixa o like e se inscreva. E um comentário. Nice! Ainda bem que eu joguei sem medo. E well played, Jinzão, mano. Jinzola lançou o suco aqui, família. Vai curando, Sona, vai curando. Ah, Sona, que isso, pô. Ring, ring, rim, Marcelo, ring, ring. Ring, ring. Ai, ai, ai! Fala dele, família! Se ele é o Gravinho, o sabonete. Ensaboadinho. Pode fazer Baron aí, minha família, que eu tô suave. Fala da Sona, hein, galera? A Sona sendo útil. Eu tava todo cagado ali no HP, ela me deixou full life. Mas voltou de folgadinho, lançou o suco. Tá baixo. Ô! Tá baixo agora. Então tá fazendo mais aquele item que ajuda a tirar o Ard? Faz, mano. Tem gente que faz. Só que eu só faço ele pra Graves se eu voltar com o Gold à vista do item. Se eu não voltar com o Gold à vista, eu não pego, não. Aí eu prefiro pegar a Eclipse mesmo cedo. Nesses momentos o réu é paia, né, mano? Quando ela fica vendida no lance. E caraca, mano. Os caras sabiam que eles estavam ali, velho. Ó a Sona solando o cara, mano. Que bizarro. E o 7 trollou lá no bot, velho. Pô, feels bad, hein, mano? Trollamos no Seag aqui agora. Tá. Que isso, velho? Então tá, velho. Caralho. Pô, eu fui tentar achar e a réu já pulou. Já travou meu dash. Aí eu já tomei da Vex. Tá bom, mano. Tá bom, mas tá ruim. Por que que tá ruim? Porque a gente pegou o Baron e a gente não levou uma torre sequer, mano. A gente só deixou elas cagadas, né? Mas tá de boa. O Baron você vai ganhar XP mesmo. Nossa, você tá doido. Tô chegando, galera. Esse aqui é o famoso reto na treta, mano. A treta tá acontecendo. Vai reto no bagulho. Que Kalec errado, hein, mano? Tá vendo a importância de ir reto na treta, galera? Nossa. Toma essa aulinha aí, ô Atrox. Fica de boa, mano. Só fica de boa, Atrox. Tá vendo, galera? Abandonei o campo. Fui reto. Foi bem na hora. Mano, eu cheguei na hora que o EZ Kalecou. Aí acabou o jogo. Ganhamos, hein, mano? Que doideira. Eu confesso que eu achei que nós íamos perder esse jogo aqui na hora da Champions Select. E... E foi suave, mano. FF 20 e poucos minutos. 22 PDR. Delícia. Ó, dei 16 mil de dano. O Kong deu 11. Pô, aí o cara pegou o boneco mais roubado da Jungle e não arrumou muita coisa. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.